Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, quem é vivo sempre aparece e agora eu tô voltando com tudo, de verdade. Eu passei aí por umas semanas bem turbulentas, né, pra quem ainda não sabe, eu tenho uma síndrome aí rara e ela tava atacada esses dias e criança doente ainda estão, né, assim, doentes, estão sendo medicados, mas a gente que é mãe e é tudo ao mesmo tempo, né, fica meio complicado, gente, assim, pra gravar principalmente, então eu tava cuidando de loja, de casa, de filho e indo pra hospital o tempo todo, eu até vou atualizar a lista de fornecedores hoje, né, e eu precisava vir falar pra vocês, né, antes de começar esse vídeo rapidinho, gente, que o curso já tá prontinho, então quem quiser ter acesso, já vou falar pra vocês, tá um valor aí promocional de R$100, tá, e é acesso vitalício, como que funciona. Dentro da plataforma já tem 21 aulas e toda semana tem aulas novas, né, às vezes vai ter semana que vai ter uma aula, às vezes vai ter semana que vai ter duas aulas e assim, né, vai sendo bem sempre atualizado, então sempre vai ter aulas novas lá e é isso, é uma comunidade secreta onde tem esses conteúdos, né, é um curso bem completo, digamos assim, porque abrange, né, tudo, desde a descoberta da sua identidade, do seu produto, até as técnicas de vendas, planejamento, financeiro, tudo, então é um curso bem completo aí pra vocês por um valor aí simbólico, tá, gente? Então, vamos lá, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição pra quem tiver alguma dúvida sobre o nosso curso e sobre a nossa lista também. E vamos lá que eu tenho recebido muitas perguntas de vocês falando pra mim assim, Bruna, como eu faço pra minha loja vender mais? Bruna, eu tô, né, aí focando, eu tô no online, mas eu não consigo vender no online, não sei vender no online, nem sei como fazer pra aumentar as minhas vendas e assim, gente, como eu tô agora trabalhando 100% no online, eu vou dar dicas, tá, pro online. Então, assim, talvez vocês consigam também levar essas dicas de vocês pro físico, né, pro físico de vocês, que eu também acho que dá muito certo, mas eu vou falar, assim, baseado na minha experiência com online há mais de seis anos aí vendendo somente online, tá? Então, vamos lá, a primeira dica que eu tenho é conheça, faça uma pesquisa, adquira conhecimento. Se a loja, se a sua loja não está vendendo, o que pode estar acontecendo pra sua loja não estar vendendo? O que você pode estar fazendo de errado? Será que são as peças que você está trazendo? Será que é a forma como você está atendendo o seu cliente? Será que é a forma como você está fazendo os seus anúncios? Né? O que será que você poderia melhorar? Acho que o primeiro, o primeiro, a primeira dica, o primeiro passo a se fazer seria isso, né? Quando a gente vai no médico, a gente fala pra ele, ó, eu tô com esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. E aí ele vai fazer uma pesquisa pra saber qual é a doença, pra saber qual vai ser o tratamento, entende? E assim também é no nosso negócio, a gente precisa ver o que que tá acontecendo. Ah, as vendas caíram. Ah, não tá vendendo como eu gostaria. As pessoas não estão comprando. Por que será, né? O que pode estar causando isso? E aí você vai tendo essa percepção, sabe? Muitas vezes eu já trouxe coleção errada e o problema era a coleção. Outras vezes não era a coleção, eram os meus anúncios que estavam todos mal direcionados. As vezes eu já cheguei a pecar no atendimento, gente. Principalmente quando eu tava passando ali nos primeiros dias do luto, eu deixei muito cliente sem responder. Eu respondi assim, sabe? Um negócio que não era eu ali. Estava passando por um processo e eu deixei, isso é muito errado. Eu deixei isso afetar a minha forma de atender os meus clientes. E aí eu parei e pensei, falei, não, isso tá errado, isso precisa mudar. Os meus clientes não têm culpa daquilo que eu estou passando. Então eu preciso voltar a ter esse atendimento empregável com eles, sabe? Então assim, é tudo questão da gente parar, da gente analisar e a gente ver o porquê. Ah, Bruna, mas a crise e o país e tá tudo ferrado. Sim, gente, tá tudo ferrado. Mas as pessoas, elas ainda precisam se vestir, elas ainda não estão deixando de fazer jurrasco, não estão deixando de ir a festas. Então uma hora ou outra elas vão precisar comprar uma roupa. Todo mundo que sai pra alguma festa, pra alguma balada, enfim, quer um look novo. E por que que você não pode ser a loja que vai vender esse look novo pra essa pessoa? Então assim, a primeira dica é essa. Você fazer uma pesquisa, você fazer uma análise, né? Por isso que é tão importante ir lá no curso. A gente fala muito, né? Sobre metas, sobre fazer esse planejamento certinho, essa análise certinha, né? Pra gente conseguir aí, né? Tem tudo muito especificadinho lá. Não dá nem pra explicar aqui que ia ficar um vídeo muito extenso. Mas você fazendo essa pesquisa, né? Também fazer uma pesquisa, talvez, no Instagram. Eu costumo falar que eu não vendo tanto pelo Instagram. Eu vendo mais pelo Marketplace. Então assim, pra mim as minhas vendas são 80% no Marketplace. O restante é WhatsApp e Instagram. Mas assim, faça essa pesquisa lá no Insta. Que peças vocês gostariam que viessem na próxima coleção? Sabe? Você entender aquilo que tá na moda e entender aquilo que não só está na moda, mas que o seu cliente tá querendo comprar. Que o seu cliente tá querendo ver. Que o seu cliente tá querendo adquirir. Porque não adianta nada eu trazer uma peça que tá super na moda. E os meus clientes não quiserem adquirir aquilo. Porque não vai de acordo com o gosto dele, sabe? Então, sempre você fazer essa pesquisa. Eu acredito que isso, assim, gente, vai ajudar muito, tá? Outra dica que eu quero trazer aqui pra vocês, que melhoraram muito as minhas vendas, foi o que eu sempre falo de você oferecer uma experiência extraordinária pros seus clientes. Então assim, como eu falei pra vocês, eu estava mesmo vivendo esse luto de uma forma tão intensa que eu estava trabalhando porque eu preciso pagar as minhas contas, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, sustentar os meus filhos, mas eu não estava me dedicando 100% pra minha loja. E eu acho que a dedicação é tudo, gente. Tudo que você for fazer. Se não tiver dedicação, não vai pra frente. Eu não tenho vergonha de falar aqui que eu não estava me dedicando. porque é uma coisa, gente, natural, acontece. Nós somos seres humanos. Nós cometemos falhas também. E eu acho que é muito legal quando a gente consegue, né, perceber as nossas falhas e a gente consegue ultrapassar isso, evoluir com isso. Então assim, eu percebi que eu não estava me dedicando. Então eu acho que a segunda dica, acho que não, tenho certeza que a segunda dica pra vocês vai ser isso, né? Se dediquem, se dediquem muito, façam tudo com amor, façam tudo da melhor maneira, façam o melhor que você pode, do jeito que você pode, diante das circunstâncias... Tipo assim, sabe? É você fazer o melhor que você pode com o que você tem. Não você esperar as circunstâncias perfeitas. Não, eu tenho isso agora, essa é a minha realidade, eu vou fazer o melhor que eu posso com isso. E eu não estava me dedicando 100%, porque eu estava numa situação assim tão triste, tão triste, gente. Sério, que até pra tomar banho assim, era uma luta. Eu tomava banho assim, forçado, porque eu não tinha vontade de sair da cama. Então assim, se dediquem, se dediquem. Quando a gente começa a se dedicar, a dedicação nada mais é do que plantio. Você se dedica, você planta aquela semente. E uma hora você vai colher, você não sabe quando, mas você vai colher. Tanto que a gente vê que tem sementes, por exemplo, a sementinha do feijão, quando a gente planta, ela dá ali, né? Ela floresce ali rapidinho. Mas tem outros que demoram mais. Uma árvore, por exemplo, ela demora mais pra... Eu até quero trazer um vídeo sobre isso, sabe? Pra vocês. E eu vou... Que eu acho muito interessante até. Mas é outro assunto, pra um outro vídeo, né? E... Mas assim, gente. A gente tá plantando, uma hora a gente vai colher. Então, às vezes, você tá ali, você tá se dedicando, você tá fazendo o seu melhor, e você não tá tendo ali o resultado de imediato, mas... Você vai ter um resultado. Mais cedo ou mais tarde, porque você tá plantando, e aí você vai colher, né? Então... Se dediquem. Façam o melhor que vocês têm, na condição que vocês têm. Beleza? Terceira dica é, nada mais é, do que divulgação, gente. Divulguem. Propaganda é uma do negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Criem um cronograma de postagens, tá? Inclusive, lá no nosso curso, vai sair essa aula, eu acho que é essa semana ainda, né? A aula do cronograma, né? Onde tem todo o cronograma de postagem certinho pra vocês fazerem. Mas assim, não deixem de divulgar. Divulguem, tá? É... Divulguem, 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 divulguem. Usem várias redes. Divulguem, divulguem no Instagram, divulguem no WhatsApp, divulguem nos Marketplaces, no Facebook. Divulguem, gente. Se vocês puderem, façam um tráfego pago. Sabe? Direciona pras pessoas certas e façam o negócio acontecer. Por quê? Porque não adianta nada a gente falar, ai meu Deus do céu, a minha loja não tá vendendo, não tá vendendo. Vou até contar uma história rapidinha aqui pra vocês. Era uma vez um rapaz que todos os dias ele ia na igreja. E ele ia na igreja pedir pra Deus fazer com que ele ganhasse na Mega Sena. Então ele ia, ele se ajoelhava, ele dizia, Deus, por favor, por favor, faça eu ganhar na Mega Sena. E todos os dias ele repetia isso, né? Isso virou algo contínuo, virou um hábito dele. Ele chegava e falava, Deus, por favor, por favor, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. E aí diz que um dia Deus usou um profeta e o profeta chegou nele e falou, por favor, por favor, faça uma aposta. Né? O que que isso quer dizer? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, só que a gente não tem ação. Se vocês quiserem, eu vou até gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre a lei da atração, que eu tenho recebido algumas perguntas lá no Instagram. Você fez xixi? A gente vai trocar, tá? Sobe aqui rapidinho na câmera. E é sobre isso, tipo, não adianta a gente querer muito uma coisa, a gente precisa fazer o que é preciso pra ter aquilo. Tipo, poxa, eu quero mais vendas, eu quero mais vendas, eu quero mais vendas. Isso não vai resolver se a gente não tiver ação, se a gente não for atrás, se a gente não precificar da forma correta, se a gente não agregar valor no nosso produto, se a gente não fizer divulgação, se a gente não prestar um bom atendimento, se a gente não oferecer uma ótima experiência pro nosso cliente, se a gente não se atentar aos brindes e tudo mais, não adianta. Então, não adianta a gente só ficar falando o que queria que fosse diferente. A gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa pra que aquilo seja diferente, né? Então, gente, é isso. Vou fazer, tá? Sou mamadeira. Já peço desculpa aí pelo barulho da criança no fundo, mas é isso, né? Que a mãe sabe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e deixe aqui o que vocês têm feito pra melhorar a venda de vocês aí também, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!